Hoje é um gol para o spoiler do BBB Brinquedos. Não é spoiler do Soccer. Não é spoiler do Soccer. Só que a meta é quase em dezembro. Parece que vai ser em dezembro. Mas é spoiler do BBB do BBB do Brinquedos. Vai ser assim. Um golaço, três spoilers. Um gol, aqui, dois spoilers e um gol. No meio, assim, no cantinho, um spoiler. Vai começar. E não vai ser assim. É a pior spoiler do melhor e do melhor spoiler do mundo. Vai começar do melhor até o impossível. Então, agora vai. Não vai ficar do fácil. Vai começar do médio. Até por muito difícil. Vai começar agora. Opa! E aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vai ficar no outro. Três, 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 dois. Médio por médio. A primeira vai ser quinze participantes. E a segunda vai ser o quarto da minha mãe. O negócio. Vai debater trinta e sete espinhos. Se inscreva aí. Quero morar aqui. Ixi, Natália. E como vocês perceberam? Eu fui lá pro cajoneiro. E eu ganho uma bola. Opa! Um spoiler. E quem eu ganha mais um ou três. Eu vou com um difícil. Dizer de dez. Resposta. A primeira. É porque. Que a gente bater trinta e sete inscritos. A gente faz. Essa resposta. Quase, eu vou. Quase. 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 Agora para a outra. Ai! De novo! Agora de novo. Mano, só vai pra fora Aí, pelo menos um gol A gente já tá no impossível Mas, primeiro é isso aqui Seguinte Vai ser uma série Vai ficar naquele negócio de série Agora, com 10 E falta 13 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Então bora fazer o que eu faço Ah mano Se eu ficar sem escolha Bora mais um Eu vou falando agora Falando no início da série No início da série Eles vão chegar de carro E vão chegar na casa Vamos jogar 3 3 agora 3 agora É 3 agora 3 agora É que vai ser uma dúvida, uma dúvida, todos os dias, mas vai em semanas. O segundo é porque só vai ser nas terça-feiras. E não for terça-feira, é terça e sexta. Tipo só a caneta. E a última é que o primeiro participante que vai entrar é o Homem-Arenda. Ah, mano, eu não vou. Eu não vou participar. Três gols. Três gols. Três gols. Tem quatro minutos de vídeo. Espera aí porque eu já ouvi. Bora escutar. Tem quatro minutos de vídeo? Cinco. Já. Três spoiler. E até sete. Vou fazer as três detalhes. Primeiro, o segundo passo é porque vai ser o Lucas Neto. E o segundo, deixe o like e se inscreva no canal. E o terceiro, é porque, que não tem terça-feira, não vem que eu falava de mim. E que no terceiro sexto também, eu que a minha mãe está trabalhando com a minha mãe. Vamos! Dois spoilers! Já foi um, aí três, mais três, dá sete. Combinação, quatro, cinco, seis, sete, dá sete, aí agora foi dois. O primeiro, é que vai ter prova do líder de futebol, pregador de futebol, mas também vai ter de outras coisas. O segundo, comenta aqui, vou falar o spoiler. Aí, o segundo, é que vai dar oito minutinhos de vídeo, eu acho. Que eu fiz essa, já um, não quero fazer dois. Eu quero ajudar vocês. Um só, acabou já. E um, e o primeiro spoiler para vocês. Por que não vai dar spoiler? Vocês preferem spoiler ou seus nomes? Falar no canal. Vou falar dez nomes de pessoas. E aí, Samuel. E aí, David. E aí, Arthur. E aí, Miguel. Luiz. E aí, Luiz. E aí, Antônio. E aí, João Vitor. E aí, Sofia. E aí, Maria. Pronto. Os nomes estão feitos. E aí, Lucas. E fazem um golaço pra acabar esse vídeo. E aí, Fran, eu não vou falar, não vou falar. E aí, Jean. E aí, meu mestre adiante. É afirmado. E aí, Santa, eu vou falar o melhor Wesley. E aí, Luiz.